Fala rapaziada, aqui é o Thiago, velho, e galera, hoje chegou o grande dia de acabar com esses cupins aqui da minha oficina Alguns vídeos atrás eu comentei com vocês e mostrei, né, galera, o que o cupim tá fazendo Eles estão destruindo tudo, se liga, ó, tudo cupim aqui, ó, cupim, cupim Aqui na parede não pode encostar nada de ferramenta que o cupim já vem Aqui tá bem feio, galera, ali, ó Aqui tem um cupinzeiro gigante nesse caibro Aqui também, aqui também, tudo cupim, galera Se abrir aqui, ó, provavelmente vai aparecer cupim Eles estão acabando com a minha oficina, galera, mas destruindo eles estão Então, vamos aproveitar que hoje voltou a chover Tá um dia, tá chovendo e parando, tá um dia bem feio E vamos aproveitar pra detetizar o meu rancho de ferramentas Já comprei aqui óleo diesel, tinha quase 8 litros de diesel, botei 4 litros aqui Comprei também um veneno de cupim, bem forte, concentrado E já fiz a mistura aqui, galera Um desse daqui é pra 50 litros de diesel Ou de qualquer outra coisa que botar, até água Então eu botei mais ou menos uns 100ml aqui, como aqui tem quase 5 litros E vamos fazer bem forte pra acabar de uma vez por todas com esse cupim O problema não vai ser nem passar isso aí, galera Vai ser que eu vou ter que tirar tudo Tudo que vocês estão vendo aqui dentro Eu vou ter que tirar E vai dar trabalho Eu vou ficar a tarde inteira agarrado nisso Provavelmente vou até a noite, galera Pra conseguir fazer isso tudo Mas eu tenho que fazer Se eu não fazer agora, daqui a pouco não tem mais jeito Daqui a pouco vai ter que trocar tudo que tiver de madeira aí Porque os cupim detonaram Então, bora começar esse trabalho Que não vai ser fácil Perfeito Então, bora começar esse trabalho Meu Deus, que trabalheira, galera Tá louco Tô cansado Se liga no tanto de bagulhada que saiu daí Tudo isso daqui saiu dali de dentro Tem mais aqui, ó Tem mais lá em cima do Ford Car Tudo isso tava aqui dentro Já removi os cupins Né, passei um rodo, ó Tirei tudo Aquelas cascas pretas Olha os cupim aí, ó Vagabundo os cupim aí, ó Mas espero que eu tenha um remédio bom pra eles Agora Vou pegar uma vassoura Vamos passar mais um pouco pra tirar E vamos começar a passar óleo diesel Com o gimo cupim Se liga no buraco que eles fizeram, galera Olha isso Que bichinho safado Olha o buraco Se eu não fizesse isso agora Com certeza Não ia até ano que vem Meu rancho, galera E tudo abaixo Mas vamos lá Vamos continuar o trabalho Porque tem muita coisa pela frente ainda Fechou, rapaziada Passei a vassoura em tudo Só deixei o chão ainda sujo, galera Porque como vai encher de óleo diesel Esse próprio cupim que tá no chão, né Esse farelo Vai sugar o óleo diesel E não vai passar pro piso O piso não vai ficar molhado Então No final Quando eu acabar de passar óleo em tudo Aí sim Eu varro o chão E limpo bem Olha o tamanho de cupimzeiro, galera Aí Mas vamos embora Vamos lá Vamos lá Meu Deus Vou ter que botar alguma coisa no nariz, galera Tem que botar uma camiseta Alguma coisa no nariz Pra proteger Porque com certeza Esse veneno não faz bem pra saúde, né Então eu tenho uma camiseta velha ali Vou fazer uma máscara aqui Vou colocar por cima da cabeça E vamos tacar ali óleo Não vou gravar tudo, galera Porque senão Vai melar toda a minha câmera de óleo Então eu vou deixar pra gravar Mas no final Quando eu estiver quase acabando Fechou, galera Terminei de passar o óleo A minha cabeça Tá escorrendo óleo De tanto que Vaporizou ali dentro Mas consegui E foi tudo que eu comprei E foi tudo que eu comprei Tudo que tem de madeira Eu mostro pra vocês Eu mostro pra vocês Como é que tá ficando Até que enfim Terminei, galera Meu Deus Que trabalheira Já é a noite E foi praticamente A tarde inteira Mexendo isso aqui Obviamente Só gravei alguns trechos pra vocês Mas eu trabalhei Mas eu trabalhei, galera Trabalhei demais Minha cabeça Tá que é só óleo Aqui, eu passo a mão Chega a escorrer óleo Chega a brilhar a mão Mas consegui Eliminei tudo isso daqui Esse saco cheirinho aqui Eliminei de tranqueira Né? De lixo Coisa que eu não vou mais usar Alguma coisa que eu não vou mais usar Botei lá no meu ferro velho também Bastante coisa E coloquei de volta pra dentro Só o necessário Se liga como é que ficou, galera Ficou do mesmo jeito que tava antes Porém com menos bagunça Agora aqui tá mais organizado Lá atrás é só a peça da minha Triton Tá o escapamento O downpipe Uma homocinética dela Aqui é tudo peça sortida Tem de tudo aí Tem luz, fiação, buzina, carburador Tem tudo de peça aí Aqui deixei os meus desengripantes Aqui reservatório de gasolina Quando eu compro Galãozinho ali também Minha churrasqueira O restante ficou do jeito que tava Escapamento da minha Kawasaki Botei lá de volta A solda ali ao lugar dela Né? O O carregador de bateria também Não mais ficou tudo igual antes Porém saiu muita coisa Que eu não usava mais Aqui, galera Eu eliminei umas 6 latas dessa Que tinha tinta velha dentro Já tudo tinta seca Eliminei tudo Aí só tá tinta boa pra usar Litro de óleo também Tinha uns 8 aqui Que não tinha mais nada dentro E eu deixava aí Então eliminei também Só deixei o que tem óleo ainda Né? O necessário Deu uma boa ajeitada ali Eliminei uma coroa e pinhão Que eu tinha de troller ali Uma caixa grande Eliminei também Ferramenta ficou tudo igual Aqui ficou igual As motos também No mesmo lugar Mas agora Tamo livre de cupim Que era o que eu queria Né, galera O intuito Desse trabalho todo aqui Foi pra acabar com os cupins E com certeza vai acabar A madeira tá bem molhada ainda Bastante veneno Na verdade eu usei mais veneno Que o necessário Um daquele ali, galera De 1 litro Era pra 50 litros de óleo De óleo diesel Ou não sei se passa com água também E eu acabei usando A metade daquilo ali Pra 8 litros de diesel Eu fiz muito forte Pra acabar com esse cupim daqui Que tava destruindo tudo Mas tá feito, galera Trabalho feito Eu já venho há tempo Enrolando pra fazer isso Porque eu sabia Que ia dar muito trabalho Mas hoje tirei o dia Pra fazer isso Já que tá chovendo, né, galera Era uma coisa Que eu não podia mais evitar Então Espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu vim inscrito Pedindo pra eu gravar esse vídeo Então por isso que eu gravei, né Acabando com o cupim Da minha oficina Não se esqueça, galera De deixar o like Quem não é inscrito Se inscreva no canal Esse vídeo vai ficando por aqui De nada, valeu Tchau